Fala rapaziada, voltamos a jogar... Ai cachorro! Ele já vem encher o saco já. Estamos a jogar aqui, estamos aqui no sufoco, velho. Mas vamos juntos aí. O cara é chato, velho. Sem noção. De qualquer forma, eu acho que aqui dentro eles não vêm, mano. Posso estar enganado, até agora eu não vêm. Droga, vem a mulher. De qualquer forma. Ihú. Oh, meu caramba! Não, deixa eu ver um negócio aqui, rapidão. E o medalhão... ... 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 E o medalhão que significa emblema N e A. Não sei, mano. Olha isso, mano. Ah, não! Ai, caramba. Ah, não! aqui é para salvar o jogo, água benta nossa, que lugar igual mano droga mano, não tem saída aqui não tem saída aqui não tem nada aqui nessa porta nossa confuso esse cenário aqui eu vou te matar 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 não tenho nada com você aqui enchendo o saco mesmo é que estou um pouco perdido nessa parte aqui mano. Muito igual pro cenário. Forra na área. Não, velho. Aqui tá voltando. Nossa, a câmera zoa demais, velho. Com a jogabilidade. Senhora, mano. Slice and dice! Ai, não é sacanagem, você ficar jogando fugindo é uma bosta, velho. A câmera muda de posição, te quebra. Mano, não tem pontinho aqui, sério. Pra cá, não é. Pra cá, também não é, velho. Já fui ali, já. Puta merda, não tem mais nada pra fazer nesse jogo, não, não. Ué, pra cá não tem saída, tem um portal lá embaixo. Slice and touch! Oh, não! Mano, tem que ser aqui em algum lugar, não é possível, brother. Que isso? Slice and touch! Droga! Droga! Mano, tô perdidão nessa parte, cara. O mapa é muito confuso. Tipo, eu peguei os emblemas e não vi lugar nenhum pra botar esses emblemas, ó. Galera, tem certas partes, se eu ficar muito perdido, eu vou ter que cortar o vídeo. Não tem como, velho. Olha lá, não tem saída. Olha lá, não tem saída. Galera, vai lá, não tem que ser. Tá, foi o que é que vai ter que cortar o vídeo, mas não tem mais. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tô até vendo, tá quebrado ali. Tô quebrado. Tô até vendo, tá quebrado. Tô até vendo, tá quebrado ali. Tô até vendo. Tô até vendo, tá quebrado ali. Tô até vendo, tá quebrado ali. Tô até vendo, tá quebrado ali. Tô até vendo. Tô sem querer. Tô sem querer. Tchau, tchau. Tchau.